Em um liquidificador eu vou colocar o milho com a água, o leite, amido de milho, acrescente sal a gosto, uma pitada de açafrão e bata tudo até que fique bem homogêneo. Fogo médio, coloque a margarina, deixe derreter, acrescente a cebola ralada, o milho escorrido, acrescente noz moscada a gosto e vamos deixar refogar por mais ou menos uns 5 minutinhos até que a cebola dê uma leve murchadinha. Vamos acrescentar a mistura que batemos no liquidificador e vamos mexer bem até que ele fique bem cremosinho. Quando ele der aquela leve engrossadinha, aí vamos acrescentar o próximo ingrediente. Já dê uma leve engrossadinha, acrescente o creme de leite e mexa por mais ou menos uns 3 minutinhos. Já está prontinho e super cremoso. Agora é só transferir para um bowl e servir com um arroz delicioso. Tenho certeza que todos vão adorar. E olha só, meus amores, o resultado final desse creme de milho. Fica super cremoso, delicioso, com um arrozinho fresquinho. Não tem que resista. E fica a dica aí. Vocês podem servir ele com uma costela com linguiça, frango ou sumô. Todas essas receitas é só procurar aqui no canal que vocês vão encontrar.